O segundo Open Paraíba de Jiu-Jitsu espera reunir mais de 700 atletas vindos de todos os estádios do Nordeste. O evento que será realizado na capital paraibana terá disputas em seis categorias, juvenil, adulto, master e sênio e dos absolutos masculino e master sênio masculino. Temos 700 atletas inscritos já de toda a região do Nordeste e para minha surpresa maior nós temos até do Amazonas já inscritos também. Nessa academia os treinos não tem hora para começar nem terminar. O faixa preta Diego Albuquerque há uma semana intensificou a rotina de treinos. O atleta está focado no campeonato. A alimentação, o sono, são dois treinos por dia, tarde e à noite, o professor Adriano, o professor Júnior Ribeiro, Robert E. Christian, de segunda a sábado. Vale a pena? Muito, muito a pena. Isso aqui é nossa vida, isso aqui é nosso prazer. Já Ranieri Gonçalves nunca participou de nenhum campeonato de jiu-jitsu. Há um ano ele conheceu o esporte, mas já se diz fascinado pela luta. O incentivo veio, primeiro quem começou foi minha filha, de cinco anos. Ela faz aqui a escolinha de jiu-jitsu para criança, que inclusive é gratuita. Comunidade, se quiser participar, pode chegar. E eu vim deixar ela nos treinos e acabei, ao observar, me apaixonando pelo esporte. Tanto Ranieri quanto Diego buscam trazer medalhas para a Paraíba. Para isso, os competidores estão lutando muito, fazendo suar o kimono em busca da vitória. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho